Bom, todo objeto tridimensional precisa ser mapeado antes de ser colocado um material ou uma textura nele. Para fazer isso, a gente tem que aplicar um modificador dentro do 3D Studio Max. Dependendo do tipo de forma que você tiver, se for uma forma de geométrica padrão, a gente pode usar um mapeamento básico dentro do Max. Se for uma forma mais complexa, como por exemplo um personagem, a gente precisa fazer um mapeamento diferenciado. Hoje eu vou começar mostrando para vocês as formas simples e os tipos de mapeamento básicos que tem dentro do Max. E a gente também vai ver os principais canais de textura e como que a gente pega uma textura externa e coloca nos nossos objetos. Tá certo? Eu vou começar aqui criando algumas formas simples. Criar um box, criar uma esfera, vou criar um cilindro. São três tipos de forma que contemplam quase todos os mapeamentos. E, é claro, o planar. É um plano. Então, veja bem. Quando eu tenho esses objetos aqui, se eu quiser colocar uma imagem em cima desses objetos, digamos que eu queira fazer esse bloco aqui, esse box, todo de concreto, por exemplo. Se eu quisesse fazer um tijolo, eu quisesse que ele tivesse a característica ou aspecto de um bloco de concreto. Então, eu teria que colocar nele um material que ficasse semelhante ao concreto e também uma textura de concreto para que ele ficasse mais realista. Para fazer isso, eu tenho que abrir o editor de materiais dentro do Max. O editor de materiais a gente pode abrir ele de duas formas. Ou a gente pressiona M de materiais. Ou a gente também pode vir aqui na barra, onde está aqui material editor e dar um clique. Ao fazer isso, ele vai abrir isso aqui para a gente. Material editor. Que é composto por três partes. Essa parte aqui é onde eu pego o material da biblioteca. Essa parte aqui é onde eu construo o material. E essa parte aqui é onde eu tenho os parâmetros do material. Então, eu o crio a partir da biblioteca que já existe. Edito esse material aqui. Crio suas configurações. E aqui eu altero seus parâmetros. Tá certo? Então, vejam só. Quando eu olho mais atentamente a essa parte aqui, ó, do editor de materiais, eu vou ter aqui, ó, o padrão de material Standard. E vou ter outros materiais aqui também, tá? Por exemplo, eu tenho várias bibliotecas de materiais prontas. Eu abro o Standard. Esses Standard são os materiais básicos que tem no Max. Eu tenho aqui um material chamado Architectural, outro chamado Blend, Composite, etc. E um chamado Standard também. Quando eu abro aqui Mental Ray, no meu caso, já está configurado. Pode ser que o de vocês não esteja aparecendo. Mas eu tenho aqui vários materiais já predefinidos também. Por exemplo, ó, concreto, genérico, hardwood, que é madeira, metal, pintura metálica, plástico e vinil, vidro. Então, esses materiais já estão prontos. Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma tinta de parede. Olha aqui, ó. Eu iria pegar Stone ou iria pegar Wall Paint? Wall Paint, né? Então, é muito lógico. Se eu quero fazer um material de vidro, eu vou procurar o quê? Vidro. Eu não vou pegar metal para fazer vidro. Né? Então, a gente já tem aqui umas predefinições muito interessantes para criar materiais. Agora, como a gente está começando, a gente precisa pegar um material mais simples. Então, a gente vai pegar um material chamado material Standant, que está dentro dos materiais básicos do Max também. Como é que faz para pegar esse material? A gente vai pegar ele na lista aqui, ó. Clicar e arrastar para essa área aqui. Tá certo? Aí, a gente tem duas maneiras de enxergar o material. A primeira delas é desse jeito, pelo nó. Ou se eu quiser visualizar como esse material está sendo visualizado, eu dou dois cliques nessa bolinha aqui, ó. E ele vai aumentar. Qualquer alteração que eu fizer de textura, ele automaticamente vai alterar essa bolinha aqui e te mostrar um preview desse material. Tá certo? Todos os materiais. Bom, então, eu já arrastei aqui o meu material. Certo? Então, como é que eu faço agora para pegar esse material e aplicar ele ao meu objeto? Bom, simples. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Uma delas é clicando com o botão direito em cima do material e, se o meu objeto estiver selecionado, ou objetos estiverem selecionados, você vai marcar essa opção aqui, ó. Assign Material to Selection. Ou seja, adicionar o material à seleção. Ou, você também pode fazer de forma interativa. Como? Clicando nessa bolinha aqui da frente, ó. E arrastando para o box. Tá? Então, eu posso fazer das duas maneiras. Tá? Botão direito, Assign Material to Selection. Ou, eu clico aqui na bolinha e arrasto ela para o box. Mas, no caso, é a geometria que eu quero. Bom, agora eu falei que eu queria colocar uma textura aqui nesse cara. Por enquanto, ele só tem os parâmetros da cor do material. Para alterar esses parâmetros do material, eu tenho duas opções também. Eu posso ir criando nós aqui desse lado ou alterar esses parâmetros aqui, ó. Tá? Para alterar os parâmetros aqui do material, o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes no nome do material. Tá? E aí, ele vai abrir para mim isso aqui, ó. Certo? Ele vai abrir isso aqui para mim. Aqui eu tenho os parâmetros do material. Tudo que eu alterar aqui, ó. Por exemplo, Specular Level. Olha lá. Glossiness. Diffuse, que é a cor. Olha lá, ó. Ele vai ficar vermelho. Tá? Opacity, que é a transparência. Olha lá. Meu objeto vai ficar transparente. Olha lá, ó. Certo? Self Illumination, para ele ficar brilhante. Com iluminação própria. Tá? Então, eu tenho vários parâmetros aqui que, alterando, ele automaticamente altera o comportamento do material do objeto. Tá certo? Então, eu já vi que, para mudar a cor do objeto, eu cliquei aqui em Diffuse. Odei a cor, ó. Ele alterou a cor do objeto. Mas eu não quero cor. Eu quero uma imagem. Eu quero pegar uma imagem e colocar aqui no Diffuse. Como é que eu posso fazer isso? Então, a gente vai aqui para a criação de nós agora. Que é mais interessante fazer como se fosse importando a imagem que eu quero e depois usando essa imagem. Tá? Então, eu vou entrar aqui no site, ó. CG Textures, que foi um site que eu já passei para vocês. Vou pegar aqui, ó. Concreto. Acabei de falar que eu ia fazer um bloco de concreto. CG Textures. Vou pegar um concreto qualquer. Vou pegar esse aqui, ó. Lique. Eu escolho a textura. De preferência, gente. Na realidade, dê preferência para imagens que sejam mais próximas de square pixel. Ou seja, imagens onde tanto a largura quanto a altura sejam parecidas. Tá? Então, eu vou baixar aqui essa imagem. Ok. Uma imagenzinha até um pouquinho grande ou a internet que está muito lenta? Um dos dois. Então, aqui, ó. Abri essa imagem. Tá? Eu vou fazer aqui. Lá na pasta. Concreto. Vou jogar ele aqui no desktop, fica mais fácil de eu achar. Então, ó. Se eu quisesse pegar essa imagem e colocar ela aqui para ligar ela no meu diffuse, para ele aparecer ali. Então, eu vou importar essa imagem aqui dentro do editor de materiais. Como? Vou clicar aqui com o botão direito. Eu não vou criar outro material. Eu já tenho o material que eu quero. Eu vou criar um mapa. Essa imagem é um JPEG. JPEG é o quê, gente? É um bitmap. Mapa de bits. Então, eu vou criar um bitmap aqui. Então, eu vou clicar em mapa. Como eu estou trabalhando com material standard, eu vou clicar aqui em standard. E olha aqui, ó. Bitmap. Vou importar o bitmap. Pode ser qualquer imagem, tá, gente? Dei open. Então, a minha imagem já está aqui, ó. Eu já tenho a imagem, já tenho o material que está aplicado no objeto. Agora, eu só tenho que fazer ligação do meu material no canal correto para que ele faça o efeito no material que eu criei. Então, como eu sei que quando eu quero mudar a cor do objeto, eu mudo a cor do diffuse, então eu vou ligar esse mapa pela lógica aonde? No diffuse color. E aí, o que ele fez para mim? Ele automaticamente já colocou a textura no meu material. Mas, mas, ele não está aparecendo aqui na tela. Não. Porque o Max, ele faz o seguinte. Ele só coloca a textura quando você fala assim. Não, pode mostrar a textura. Agora você pode. E isso, eu faço como? Selecionando o meu material e clicando no único botão que tem uma lâmpada e um tabuleiro de xadrez aí, ó. Show map. Show shaded material in viewport. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai colocar lá para mim a textura no meu box. Tá? Então, é assim que funciona. Eu quero colocar uma imagem em um objeto, eu crio o material, importo a imagem, ligo a imagem no canal correto daquele material e mando mostrar a imagem na viewport através do botão show shaded material in viewport. Ok? Ó, em alguns casos, dependendo da versão do Max que você estiver trabalhando, é, é, quando a gente aplicar a textura, ela vai ficar microscópica, né? Ela não vai aparecer do jeito que apareceu aqui. Esse motivo é que, em algumas versões do Max, ele trabalha com a escala real, tá? Então, ele vai pegar a textura e convertê-la para pixel, em vez de centímetro. Então, ele vai ficar minúsculo mesmo. O que a gente vai fazer? Como é que eu corrijo isso? Eu vou dar dois cliques na textura, no mapa, e aqui do lado, ó, aqui do lado, nos parâmetros, tem uma opção que está escrita assim, ó, Use Real World Scale. Usar escala real do mundo. Essa opção, o ideal, quando a gente está trabalhando sem ter uma medida real, uma escala real, é que ela esteja desmarcada, tá certo? Então, a gente desmarca essa opção. Se você marcar, olha lá, ó, não vai aparecer, tá certo? Então, eu vou desmarcar essa opção, beleza? Bom, só que, se eu quisesse que essa textura aqui ficasse numa posição diferente, ou repetisse mais vezes, ou menos vezes, nesse box. Ou se eu quisesse que, de um lado, tivesse uma textura e, de outro lado, tivesse outra textura. Então, tudo isso dá pra gente fazer, tá, gente? Agora, o detalhe é, quando eu tenho essas primitivas básicas, qualquer textura que eu aplicar, ela já vai ficar mapeada, porque essas primitivas básicas, elas já são mapeadas na hora da sua criação. Então, não vai ter muito erro na hora de aplicar. Com exceção aqui do cilindro, ó, que deu pau, porque ele não tem a tampa, mas o resto é mapeado. O que é o mapeamento? A gente precisa entender o que é mapeamento. O mapeamento é o seguinte, gente, é quando você embala um objeto. Só que o processo aqui no 3D é o inverso do que a gente faz em embalagem. Enquanto que na embalagem a gente cria ela em 2D, cria as dobras e depois fecha ela montando objeto tridimensional, no 3D a gente vai fazer o contrário. Quando a gente quer colocar uma textura no objeto, eu tenho que pegar ele em 3D e abrir ele em 2D pra jogar imagem, porque a imagem é 2D. Tá certo? Então, ó, nesse caso aqui de primitivas mais básicas, deu erro nessa geometria. A parte de cima não ficou correta. Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar que deu erro no cilindro e vou aplicar o mapeamento pra vocês entenderem como é que funciona. A gente tem dois tipos de mapeamento no Max. O mapeamento mais simples, que chama UVWMAP, e o mapeamento mais complexo e mais detalhado, que chama UNWRAP, que seria desengrulhar. Nessas primitivas aqui nós vamos usar o UVWMAP, ou seja, o que é UVW? O UVW na realidade é a tradução de XYZ para 2D. Então, o UV é horizontal e vertical. O W é anormal, que aponta pra você. Então, na realidade, você não precisa nem lembrar do W, lembra só de UV. Você vai pegar a coordenada XYZ, que é tridimensional, e converter ela pra horizontal e vertical, ou seja, bidimensional. E como é que eu faço isso? Eu preciso criar uma fórmula matemática? Eu preciso marcar ponto? Nada. Você não precisa fazer nada disso. Simplesmente vim aqui no modificador, seleciona o seu objeto no qual você vai mapear, vai lá no Modify, e no Modifier List, a gente vai procurar um modificador chamado UVWMAP. Olha aqui, UVWMAP. Então, como está em ordem alfabética, o que eu fiz? Eu coloquei na lista, aqui embaixo, e apertei U, e ele já aparece pra mim, o primeiro da lista, que é U, que não é o UVWMAP, é o Unwrap, a gente vai usar UVWMAP. Quando eu clicar em UVWMAP, o primeiro tipo de mapeamento que ele traz pra mim não é o mapeamento que eu preciso, porque eu preciso de um mapeamento cilíndrico. Ele trouxe pra mim, ó, o planar. Mas eu quero qual? O cilíndrico. Então, aqui tem, ó, cilindrical, que é cilíndrico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar. Ah, professor, mas continua dando problema. Sim, porque aqui, ó, do lado do cilíndrico tem uma coisa que se chama tampa. Cap. Quando eu clicar, ó, ponto. Olha lá. Foi difícil? Apliquei o modificador, escolhi cilíndrico, cap, e acabou. A mesma coisa, ó, se eu quiser, por exemplo, aplicar um mapeamento esférico ou cilíndrico na esfera. Então, eu vou lá, ó, Modifier List, UVWMAP, vou colocar aqui, ó, cilíndrico, cap. Olha lá. Foi até parecido, bem bacaninha. Tá? Agora, eu tenho outros tipos de mapeamento também, né? E o que esse mapeamento pode fazer? Por exemplo, o Box. Tem o mapeamento Box aqui, ó. Box. Vai notar que tem umas linhas laranjas em volta do meu objeto agora, ó. Isso aí é o meu UVWMAP. Tá? E eu tenho alguns parâmetros aqui que são muito interessantes. Por exemplo, UVWTile. Tile é a quantidade de repetições que eu vou fazer esse cara repetir a textura no meu objeto. Esse parâmetro aqui vocês vão desmarcar se tiver marcado. RealWMapSize. A gente desmarca isso. Tá? Olha só. Ele tá repetindo a textura uma vez nessa face, uma vez nessa, uma vez nessa. Mas se eu quiser que ele repita, por exemplo, 3 nessa direção, 3 nessa outra, e 3 na outra. Então, ele pegou a minha textura e repetiu ela 3 vezes. Tá? Olha lá, ó. Você pode fazer valores não idênticos também. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Tile. Olha lá, ó. É a quantidade de vezes que você faz a textura se repetir no objeto. Então, olha só. Uma vez que você mapeou o objeto, gente, converti pra polígono aqui, ó. Nada me impede de continuar modelando o objeto. A diferença é que, depois que eu já mapeei, se eu vier aqui, por exemplo, nesse, é... Nesse meu tronco, ele é um extrude, aí o que que vai acontecer? Essas faces novas que ele criar, ele vai criar sem mapeamento, ó. Então, o problema tá aqui. O que que acontece? Ele vai tá sem mapeamento, então, quando eu mexer nesses vértices ou nesses negócios, mesmo que eu faça a forma, eu vou ter que remapear isso aqui. Tá? Então, por isso que o ideal é, primeiro, você modelar, tá? Depois, você mapear. Tá? Agora, nada impede, também, de, depois que você modelou, ter que fazer alguma alteração, se eu voltar só nesse pedaço aqui, ó, que tá com problema, selecionar ele, eu posso muito bem aplicar só o VWMap nesse pedaço. Então, coloco lá o cilíndrico, cap, tá vendo? Só que eu tenho que orientar o meu mapeamento nesse objeto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui no meu VWMap, clicar no gizmo, que é o controlador do modificador, ó. Ajusto ele com o meu objeto. Olha lá, ó. Posso escaloná-lo também. Colocar aqui local pra ser de acordo com as faces que estão selecionadas. Olha lá, ó. Local. E uma vez que eu fiz isso, ó. Quando eu voltar aqui pro meu VWMap, clicar fora do objeto, olha lá, ó. Agora ele tá mapeado. Se eu aplicar aqui, convertir em table pole, o mapeamento fica. Ou seja, mesmo depois que eu modelei, Mapeei, já apliquei textura, eu posso continuar mexendo. Desde que eu faça uma ferramenta daquelas áreas novas. Bom, mas não era isso só que eu queria mostrar. O Max, ele tem uma ferramenta de pintura. Tá? Então, você também pode criar texturas ou alterar as texturas que já foram aplicadas. Tá? Essa ferramenta chama Viewport Canvas. Ou seja, traduzindo, seria tela de pintura na Viewport. Canvas é o quê? É só tela. Viewport é essa tela aqui. Tela, no caso, Canvas, é tela de pintura, né? Então, o que eu faço? Seleciono meu objeto. Vou em Tools. Viewport Canvas. E ele vai aparecer isso aqui, ó. Esses jatão, mais do que carecas, de conhecer. Pincel, borracha, carimbo, né? Fio. Você vai ter aqui, ó. Cores. A cor padrão. Tem duas cores aqui. O Background e o Foreground. E tem também uma paleta de cores que vocês podem criar para determinados trabalhos. Bom, o que que acontece? Como eu já tenho material aplicado nesse objeto, se eu for fazer qualquer alteração aqui, eu vou ter que criar uma nova textura onde serão aplicadas essas alterações. E o que é que ocorre? Quando eu clico no botão de pintura, para eu poder pintar, ele automaticamente vai me perguntar em qual material que eu quero pintar. Se é no material 9, se é no Difusicolo, ou se é no material 10, no Difusicolo. Porque esse objeto, ele tem dois materiais aplicados. Ele tem esse material 10, que é a tampa. E tem o material 9, que é esse aqui, que é o tronco. Então, eu posso escolher em qual que eu vou pintar. Nesse caso, nesse caso, eu não vou pintar a textura. Eu vou consertá-la. Está vendo essa emenda que eu tenho aqui, ó? Como é que eu tiro emenda no Photoshop, gente? Eu uso o Carimbo. Então, eu posso usar o Carimbo aqui no Max também. Então, quando eu clico aqui, ó, Clone, e vou no material 9, de Fuse Map, ele já vai me aparecer a textura aqui no Background. Vocês conhecem muito bem isso aqui também, né? Layer. O Photoshop trabalha com PSD e salva o PSD. Então, você pode, por exemplo, pegar o arquivo do Photoshop em camadas e abrir ele aqui, ó. Load Bitmap de Pentlayer ou Pasteful Clipboard. Ou seja, você pode abrir isso aqui, ou você pode também salvar com o PSD. Tá? Então, você pode salvar isso aqui com o PSD. Só que aqui agora, eu não vou fazer isso. Eu vou usar o quê? O Clone, tá? E aqui eu tenho uns atalhos para o pincel, que é o tamanho aqui, ó. Posso aumentar o tamanho do pincel. É o Shift e o Alt. Quer dizer, Ctrl... Deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho a opacidade. Shift e Alt, eu tenho o tamanho do pincel. E Ctrl e Alt, a dureza dele. Tá? Então, ó. Shift e Alt, o tamanho do pincel. O Radius. Ctrl e Alt, a dureza. Então, Shift e Alt, isso aqui. Ctrl e Alt, aqui. Shift. Não. Shift e Alt, opacidade. Ctrl e Shift. Tamanho. É, foi mal. E Ctrl e Alt, a dureza. E aí, assim como no Photoshop, quando eu uso o Clone aqui, ó. Eu seguro o Alt e clico. Olha lá. Ele me dá a cópia. Aí, eu vou lá e passo por cima. E eu vou tirando a emenda, ó. Então, seguro o Alt. Vou lá em cima, ó. E vou tirando a emenda. Que é essa coisa reta que tá aqui. Tá vendo? Usando. Eu vou fazer rapidinho. Você vai pintando. Igual no Photoshop, ó. E eu vou tirando aquela emenda horrorosa que tinha. Que parece papel aplicado. Diminuo aqui o tamanho. E aí, quando eu clico com o botão direito, ele já aplica na textura direto. Se eu quiser pintar mesmo normal, ó. Só pintar. O que eu faço? Eu venho aqui no Paint. Ele vai me abrir ali o Layer. Eu posso criar um Layer novo, ó. Novo Layer. Escolher uma cor, por exemplo. Ah, vou escolher aqui vermelho. E olha lá, ó. Quando eu vier aqui com o meu pincel. Ctrl Shift. Shift Alt. Pra tirar a dureza dele. Pintar, ó. Tô pintando diretamente no 3D, ó. Só que tem um problema. Olha só. Eu pintei no tronco. Mas ele pintou aqui em cima também. Porque ele mudou de textura. E outra coisa. Mas o mapeamento desse objeto tá aqui em cima também. Então, lá no meu editor de materiais que eu vou mostrar pra vocês depois. A gente tem que tirar essa tampa debaixo desse objeto. Pra quando eu pintar aqui, ele pintar só aqui. E a tampa ficar exclusiva. Mas isso não importa. Porque quando eu clicar com o botão direito. Ele vai falar. Você quer salvar o arquivo com o PSD? Você quer continuar pintando? Você quer flatar as imagens? Salvar o PSD e trocar a textura do material? Salvar o PSD com os leitos? Então, tem várias opções. Eu vou colocar isso aqui, ó. Flatar e salvar. Como é que se diz? Substituindo no material. Então, eu vou colocar um nome aqui. Eu vou salvar no desktop, ó. Vai chamar top text. E olha lá. Ele continua com o material aqui em cima. Então, quando eu tava pintando. Ele substituiu aqui em cima pelo material que eu tava pintando. Depois que eu terminei de pintar e salvei. Ele já salvou essa pintura na textura. E como são materiais diferentes. Não interferiu. Se fosse o mesmo material. Eu teria que tirar essa tampa. Debaixo desse negócio. Nas UVs. Que eu vou mostrar pra vocês depois. Então, o Convelport Canvas, gente. É muito simples. Você pega aqui. Pincel. Você pode usar também, ó. Um brush. Então, eu tenho aqui, ó. Cor. Vou usar uma textura como cor. E vou usar isso aqui como máscara. E aí, quando eu aumentar meu pincel aqui. Olha lá. Eu tô pintando. Com uma textura. Usando uma máscara. Posso mudar, por exemplo, pra estrelinha. Olha lá. Vou pintar um monte de estrelinha. Além disso, eu tenho as opções de pincel aqui também, ó. O Scatter quer espalhar o pincel. Olha lá. A dureza dele. O raio. Posso mudar a cor aqui pra essa outra cor. Olha lá. Então, eu tenho textura. Tenho máscara. E tenho as opções de pincel. Outra coisa bacana também. E aí, nem o Photoshop tem. É que eu posso pintar de um lado. E ele automaticamente pintar do outro. Quando eu vou aqui, ó. Tem Paint Behavior. Que é comportamento da pintura. E em Mirroring. Eu coloco X, por exemplo. Então, o que eu pintar desse lado, ó. Ele vai pintar do outro. Vou tirar esse use aqui. Vou tirar esse. Deixar só vermelho. Olha lá, ó. Eu pinto de um lado. E ele já pinta do outro pra mim, ó. Ele cria um mirror. Lembrando que como tá tudo nesse layer. A textura aqui embaixo, ela tá preservada. Esse layer é que tá com essa pintura aí, ó. Que, inclusive, eu posso fazer como no Photoshop também, ó. Misturar. Usando Multiply. Usando Lighter. All of Burn. E por aí vai. Então, direito. E ele já aplica. Direto na textura.